MTV, estamos a falar de um grande ponta de lança que é Basdost, como é que viu a abordagem do holandês naquele lance? Podia ter sido decisivo neste jogo, acha que ele devia ter rematado, ter tirado a abordagem como grande ponta de lança que é? Eu acho, não, eu tenho a certeza, até ele hoje acha. Mas pronto, não sei o que é que ele pensou. Ele está na cara do keeper. Basdost é um jogador muito emotivo. Sinceramente, não sei o que é que ele pensou, ainda não falei com ele. Do ponto de vista técnico, não sei lhe dar... Ele até podia falhar o golo, ele pode finalizar e o keeper defender, mas tinha que tentar, tinha que tentar ser feliz. E quis dar a felicidade ao Bruno, tirando o Bruno e a bola completamente fora do golo. Mas isto, as decisões dos jogadores, às vezes é assim, não é fácil, a melhor decisão não era aquela, mas ele pensou assim. E pronto, espero que isto também sirva para ele, porque nós andamos sempre no futebol a aprender, todos os dias aprendemos. E este lance de certeza que ele, a próxima vez, já vai assumir a responsabilidade de fazer finalização. Se não fizer golo, falhou, mas não passa-se mais que isso.